Você gosta de uma boa história? Então a TV UFG tem uma novidade muito especial para você. Neste mês de maio, estreia a primeira temporada da série Hora do Conto, realizada em parceria com a Faculdade de Letras da UFG. O programa traz diversos contos da literatura mundial, com versão em libras. A Hora do Conto vai ao ar de segunda a sexta, às três e meia da tarde, com uma exibição especial toda terça às oito e trinta e cinco da noite. Acesse o site da TV UFG e confira nossa grade de programação.